Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de R$250 mil que eu recebi aqui na plataforma do Edsys. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. É engraçado, divertido e pronto. Muito louco, imagina, conversar o Flow com um instrumento aborígena, milenar, pica, australiano. Eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta quando quebra... Vocês dois, né? Os dois são de quebras, né? É que eu tenho um defeito que eu odeio ficar entediado e eu fico muito facilmente entediado. Então qualquer coisa que tira o meu tédio eu amo, abraço assim toda vez, sabe? Sabe que isso diz muito sobre o seu padrão de felicidade? Porque a gente tem, as pessoas, a gente tá acostumado a pensar felicidade como uma coisa única. Mas não é. Não é. A gente tem pessoas que se... Quando a gente vai, tipo, assim, fazer uma anamnese, uma discussão em profundidade com ela, tá? Então imagina que a gente entra aqui numa viagem longa de meses, tá? Falando da vida, das suas experiências, das suas experiências. A gente vai... Quando a gente vai nesse caminho, a gente descobre muitas vezes valores que as pessoas põem acima do que a gente tá acostumado a chamar de felicidade. Porque o que a gente tá acostumado a chamar de felicidade tem muito a ver com... Com satisfação pessoal? É com alegria. Com alegria. Com alegria. E a felicidade eudaimônica. O que que é hedônica? Prazer. Então a pessoa quer prazer, tá? Aquela coisa orgástica e tal. A curtição e tal. Então essa... Por exemplo, o que que é a ideia de felicidade do ponto de vista hedônico? Tá feliz com seus amigos, suas amigas, sua família, as curtições que você faz, transar, comer bem, estar com saúde, todas as coisas... Quem não gosta das coisas... Coisas boas. Legal. Só que você tem um outro modelo que é o eudaimônico, que é assim. O que que é essa felicidade nesse caso? É você ter um senso de realização, de missão. Então, por exemplo, quase todo mundo que tem... Manda ver. Olha que maravilha. Nossa, tinha uma água na boca e sentia chegando. É, Babo Giovanni é sensacional. Mas agora eu não quero, depois eu vou comer. E qual que é a ideia? Por exemplo, a pessoa que tem uma missão, então ela sente que realizar essa missão, caminhar dentro de uma coisa que ela acredita, ideais e tal, são fundamentais pra ela. Quase todo mundo tem as duas, tá? E é engraçado você falar dessas duas, porque eu vejo que hoje na sociedade a gente tem um problema justamente com essas duas. No sentido que a primeira delas, que é a causa do sexo, drogas e outras coisas mais, a sociedade já entendeu e abraça ela. Mas é como chega na segunda parte, que é essa do propósito, de você se sentir satisfeito com o que você faz, assim, metafisicamente. Não é tido como... Ah, cara, aqui tu não tá perseguindo a felicidade. Tu tá só trabalhando, tu tá só fazendo não sei o que. Exato. E outra, é mais difícil você encontrar isso, essa felicidade. Porque você tem que encontrar o seu propósito antes. Mas é muito bom o que vocês estão dizendo, mas é tão verdade que dói. É isso aí. Essa eu acho que é uma grande missão na vida de muita gente. Tem gente que não tem mesmo ir pronto, tá? É maneiro conversar com o Álvaro, que a gente fica se sentindo inteligente, tá ligado? Não, cara, você... Vai contaminando, né? Não, vou ser sincero. Eu voltei aqui porque eu aprendi muito da outra vez. Foi uma conversa sensacional. Isso é lógico. E é isso aí. Eu acho que essa troca... É válida? De duas vias. Mas, enfim, qual que é o negócio? Essa felicidade do propósito é uma felicidade muito difícil de alcançar mesmo. E tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Só que existe uma terceira linha de felicidade, que não é nenhuma das duas coisas. Por exemplo, quando o Raul Seixas canta, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muita gente pensa assim, ah, ele só quer dizer que ele é contra o establishment. Não, que ideia idiota, não é isso? Ele quer experiência psíquica. Aquela pessoa que chega para os pais, tem 21 anos, entrou em medicina, está lá, mora com os pais, classe média, classe alta, sei lá o que, e fala assim, ah, adeus, vou para o mundo. Aí todo mundo fala, meu Deus, que burra, que burra, vai estragar sua vida. Não entendeu a pessoa. A pessoa está atrás de riqueza psicológica, experiência. Então existe esse terceiro caminho. E em geral são pessoas que se entendiam rapidamente, porque elas têm essa busca, essa sede por conhecer o que é diferente. E vocês dois, os dois têm isso. Eu acho que até vocês montaram no fundo esse podcast. Por isso que a gente quis fazer isso. É, eu admiro demais isso, sabe? Outro dia eu estava pensando, logo que vocês me convidaram para voltar, eu pensei, poxa, que loucura essa vida desses caras, né? Porque eles estão todo dia lá. Eu fiz um cálculo meio engraçado, que eu vou falar, mas eu pensei assim primeiro. Pô, que loucura a vida desses caras, né? Eles estão todo dia tendo uma experiência psicológica diferente. Não é uma aula, não é uma entrevista, é uma experiência mesmo. Inclusive às vezes vocês nem entrevistam, né? Pelo que eu entendo. Eu soube de ver pouco problema. Mas na outra vez que eu vim, não foi bem uma entrevista. Não é. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. É sempre assim, né? É um papo. A gente está num bar, só que eu não quero a diferença que tem gente assistindo. Então isso da experiência é um negócio único. Talvez seja por isso que o programa é tão bom, porque tem algo que é difícil de você fazer. Entrevista não é a mesma coisa. E aí qual que é o negócio? A gente como sociedade entende muito pouco esse negócio da experiência psicológica. Então quem larga as coisas para fazer alguma coisa na vida, a gente chama de louco. Chama de idiota. Mas na verdade, existe um caminho, uma outra felicidade, que é isso. Você se realiza quando você tem essas coisas. Justamente qual que é o marcador dela? Quando você não faz, você se sente tédio.